Fala galera, beleza? Olha aí como é que são as coisas. Há um tempo atrás um rapaz me procurou precisando de um antifurto, só que ele estava com um antifurto no carro preso. Na verdade ele pediu um suporte para retirar. Ele estava me contando a história aqui, mas tem muito tempo. Entrei em contato agora de manhã, hoje é um sábado, ele falou, sem querer um rapaz danificou o kit, mas de um parafuso que ele danificou, três estão bons. E eu estou ligando para você, para te oferecer o kit, que na época eu fiz para ele um serviço, eu tirei o kit do carro dele, vendi um novo kit num preço bem acessível para resolver a vida dele. Então eu consegui dar esse suporte para ele e hoje ele retornou aqui com o kit que eu tinha vendido para ele, para vocês. Esse é o kit, só está com esse parafuso danificado, mas a chave está em perfeitas condições e isso aqui dá para eu oferecer para outro cliente. Caso venha perder um parafuso, venha perder uma chave de segredo, eu estou com um produto aqui que dá para dar um suporte. Então assim, ele falou, cara, na época você me ajudou e na hora que eu vi que não ia ter mais necessidade do kit, não estou mais utilizando. Eu lembrei, ao invés de desfazer ele para qualquer pessoa, lembrei da tuporte que eu tinha dado para ele. Ele me ligou, veio deixar aqui em casa, agradeceu, agradeci ele também, porque querendo ou não um kit desse, mesmo ele estando danificado, tem três peças em boas condições. Tem a chave de segredo, que é importante também, para às vezes algum cliente perdeu a chave de segredo, eu posso oferecer uma peça mesmo usada, mas vai servir muito bem. Então é isso aí, às vezes a gente faz o bem aí, não esperei nada em troca, entendeu? E hoje eu não lembro, isso sem brincadeira nenhuma, tem para mais de cinco anos que aconteceu isso, eu já não lembrava mais dele, da situação em si, ele tentou relembrar ali, mas ele falou, não, foi contigo mesmo, lembra até do seu golzinho aí, que ele veio aqui na porta. Ele falou que não foi aqui em casa, mas foi em outro local aqui em Taguatinga que eu dei o suporte para ele. Mas isso aí, só um relato, não está deixando nenhum canal, atualizando aí para a galera precisar de antifurto, pode me procurar que a gente dá uma solução bem bacana aí para você, beleza? Valeu!